Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E aliás, lembrando gente que aqui já é noite. Olha, meninas e meninos, aqui no YouTube e no Instagram a gente vê cada coisa, né Dona Maracujá? Dona não, né? Que dona é quando a pessoa tem respeito e isso aí você não tem. Parece que a Dona Maracujá tá desesperada, né Dona Maracujá? Tá revoltadinha comigo e com as nossas escritas? É, a gente tá morrendo de preocupada, você tá achando ruim? Coma menos, isso, coma menos. Que é menos um pra mensurosa de Taubaté, né? Gente, por que que ela fica desesperada assim? Por que será? Ah, já sei, Dona não, né? Porque tem medo de perder a mamata, né? Isso, a mamata da filha, gente. Porque a filha dela não tem mais credibilidade nenhuma. Teve a sorte do canal crescer, mas não soube valorizar os inscritos. Foi em cima da mentira. E Dona Maracujá tem raiva porque a gente revela as mentiras da... Da portiça de Taubaté, né? Ora, gente, ela tem medo. E como é que ela vai poder morar num apartamento daquele? Vocês acham que a Dona Maracujá, vendendo aquele... Dona não, Mica, não é dona. É, vendendo aqueles bonecos de voodoo, gente. É, boneco de voodoo. Que são mal feitos, cafonas. Esse artesanato aqui em Fortaleza, mas são as coisas mais lindas, mais ricas do mundo. Diferente dos produtos de Dona Maracujá. Dona não, gente. Não posso chamar dona, desculpa. Então, vocês acham que com a venda daqueles bonecos de voodoo, Maracujá vai conseguir pagar um apartamento daquele, gente? Mas é claro que não, gente. Mas é claro que não. Conversa pra boi, pra vaca, cavalo pra dormir. Maracujá manda recado até nos stories, né? Hum, incomodada, né, Dona Maracujá? Quando mexe no bolso da tua filha, né? Mexe, gente, literalmente. Por quê? Porque a gente aqui, a gente coloca os podres da... Da portiça na medina, né? E Dona Maracujá fica possessa. Dona Maracujá? Dona não. Gente, eu não posso chamar de dona. É o costume, né? Porque foram os dois apelidos juntos. Pois é, gente. O desespero bate na porta, né, Dona Maracujá? Pede a tua filha pra te dar uma máquina de lavar. Não é verdade? Pessoa, gente, tem uma filha que ganha bem do YouTube. É, alugou um apartamento pra Maracujá. E não tem coragem de dar uma máquina de lavar. É, e aqueles teus móveis, Maracujá, tá caindo os pedaços. E isso, a filha quer ser tão poderosa, né? Mas só que não. E sabe por que que ela colocou ela pra morar ali perto dela? Sabe por que foi, gente? Vocês não sabem. Pra se vir de babá, gente. Nada mais, nada menos do que isso. Uma pessoa bem próxima de Dona Maracujá, né? Que é parenta do... Ih, gente, não posso falar. Uma pessoa bem próxima do Maracujá. A mesma pessoa que me deu a informação que Maracujá estava separada. Vocês lembram que eu soltei essa bola aqui? Muito antes de... É, assim que ela foi pra Fortaleza, que a pessoa me chamou lá no direct e me falou. Pois é. Diz que Maracujá, gente, tem preguiça que nem presta. E aí eu digo, como é que fica, gente? Duas preguiçosas, né? Tem que fazer, né? Que a filhota... A filhota tem que pagar as contas, né, gente? Tem que dar algum serviço. Aí eu pergunto assim, quem Dona Maracujá pensa que é, né? Será que ela pensa porque a filha ganha razoavelmente bem? É melhor do que os outros? Do que as outras pessoas? Mas claro que não, né? Ingenuidade sua, viu? Se achar melhor do que os outros. Só porque a filha ganha bem, né, gente? Pois é, Maracujá. Tá achando ruim? É. Só quer ouvir elogio? Dizer que é linda, que tua filha é linda, maravilhosa? Hum... Eu não sei agradar... Eu não sei agradar... Eu não sei agradar... Não sou falsa, sabe? Quando eu fazer um elogio é porque realmente a pessoa é. Tá? Não sei passar panos quentes em que realmente não merece. A pessoa merecendo, com certeza, ganha um elogio. Isso não resta dúvida. Mas na hora que a pessoa... É a filha dela, né, gente? Só faz coisa errada. E ela tem que defender o dela mesmo, né? Se as coisas desandarem, como é que ela vai pagar os dois apartamentos? Como é que faz? Como é que faz Maracujá? Como é que faz? Ah! Já sei, gente. Tô no Maracujá. Podia colocar uma banca de Maracujá, né? Pra vender Maracujá no meio da rua. Não é feio não, minha filha. Não é feio não. Feio é você esperar só pela filha. E ficar confeccionando esses bonecos aí, né? Bonecos de voodoo. Aí sim. Isso é feio. Mas trabalhar com honestidade e dignidade, isso não é feio não, tá bom? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês de grande mente. Ah! Não esquecendo que você aqui quer se inscrever no nosso outro canal. No nosso não, né, gente? É do meu marido. Mas de vez em quando eu tô postando alguma coisa lá. É o canal só verdades, tá bom? Beijão, gente. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. E não esquece... Ah! E lembrando também que o deslink também ajuda, tá? Importante é dar. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto